Muita paz a todos, o saber e a experiência. Reconhecer a grandeza de Deus será por nós grande inspiração. Se os frutos que colhemos ainda nos são amargos, é porque resgatamos antigos débitos, cobrindo nossas dívidas do passado. Bem por isso, servir e ter submissão à vontade de Deus sem revolta, esperando e amando com paciência. A vontade de servir é algo bom para a alma, mas forçar mudanças, quando é preciso saber esperar, é um fruto de precipitação, que nos faz ir contra a ordem natural de uma programação permitida por Deus. Referimos-nos aos acontecimentos que não nos sejam possíveis ainda modificar, que nos sejam necessários em suportar, e não no tomir do livre-arbítrio, visto que um homem é livre para escolher, mas deve adquirir experiência e sabedoria no caminho a palmilhar. É preciso reunir o saber e a experiência para distinguirmos com acerto os caminhos que levam ao bem e ao mal. Se constantemente há quedas nos declives pela estrada, apelamos a Deus pelo socorro, peçamos auxílio aos bons espíritos. A oração nos fará mais fortes, traz a resistência nas angústias, nas más recordações que afloram na psique, e incentivo a novas e mais belas escolhas. Na lógica e na fé frisamos, o fruto colhido ainda amargo ao nosso paladar, nós o podemos adoçar artificialmente, mas a árvore, já planta erguida do sorro, estará sob os rigores do clima e a mudança das estações. Logo, a vida gerada é obra de Deus. Quando fomos capazes de seguir corretamente o curso da vida, encontraremos paz na consciência, o que é um grande alento para enfrentarmos com dignidade as provas e as expiações que todos temos a sustentar em nossa vida. Recordemos que o amor cobre a multidão de pecados, ensina-nos o apóstolo Pedro. E por que não lembrar do santo Inácio de Moioma e seus exercícios espirituais, quando incentiva os homens à disciplina de viver, ao desapego às posses efêmeras, à paciência nas dificuldades, sobretudo o exercício de amar com Jesus, o precursor dos jesuítas, o incentivador da companhia de Jesus. Fortalece-nos a esperança de demonstrar que um homem tem guardado, resguardado no íntimo, valores espirituais, essência de beleza e de luz, cabendo-nos os esforços ao mistério do amor do ação. Muita paz a todos, um abraço fraterno do amigo espiritual. Tchau. Tchau. Obrigado.